Fabricante de bores aqui no Shopping Carindé, nas bancas, essa é a loja Look Monelli E olhem só, temos diversos modelos lindos, a partir de R$ 20,00 no atacado Tem opções de cores e eu vou mostrar tudo pra vocês Olhem só esse modelo regata, tá maravilhoso, por R$ 20,00 ele tem o fecho embaixo, tá? As peças são de excelente qualidade, olha só essa mega variedade de cores, tudo que tá em alta aí pra vocês, tá bom? E temos também esse outro modelinho que está saindo por R$ 25,00, olha que lindo também, gente É um sucesso de vendas aqui na loja Temos também body manga longa, olha que perfeito, esse que tá saindo por R$ 25,00 Lindo, é o body Zara E temos também esse aqui, gente, que ele é todo trabalhado, olha que coisa mais maravilhosa Tem todos esses detalhes, tá saindo por R$ 35,00 no atacado Esse body aqui é um sucesso de vendas, ele tá saindo por R$ 25,00 E dá pra usar tanto essa parte pra frente, quanto essa outra parte Eu vou mostrar o videozinho aqui pra vocês verem como é maravilhoso esse body Olha só, gente, que espetáculo Maravilhoso, né? E tem todas essas opções de cores aí pra vocês A loja Luc Monelli fica aqui no Shopping Carindé, Banco 558 E envia pra todo o Brasil, tá? Ônibus, correios e transportadoras a partir de 10 peças variadas Então já faz o seu pedido e segue aí no Instagram Então já faz o seu pedido e segue aí no Instagram Então já faz o seu pedido e segue aí no Instagram Então já faz o seu pedido e segue aí no Instagram Então já faz o seu pedido e segue aí no Instagram Então já faz o seu pedido e segue aí no Instagram